Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais uma receitinha caseira que eu tô trazendo pra vocês de primeira mão, uma reconstrução sem queratina. É isso mesmo, uma reconstrução sem queratina, você já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha experimentado fazer, mas vocês sabem que eu sou adepta das receitinhas caseiras, tô sempre testando produtos novos e receitas novas, principalmente com coisas bem naturais, pra trazer aqui pra vocês e mostrar o resultado pra vocês das receitinhas caseiras, mas eu tô sempre dizendo também que os resultados estão no final do vídeo, então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver como essa receita alinhou os fios, reconstruiu sem danificar. A gente sabe que a reconstrução é feita com queratina, porém a queratina usada em excesso ou às vezes quando a gente já está com química no cabelo e usa queratina, ela acaba ressecando um pouco, porque ela deixa o cabelo enrijecido, endurecido. Eu vou colocar uma foto pra vocês aqui de um cabelo enrijecido pela queratina, tá? Pra vocês terem uma noção de como que é. Então assim ó, aí o que acontece? Esse cabelo acaba se quebrando, se rompendo e eu fui estudar, fui pesquisar pra achar um jeito de fazer reconstrução sem precisar usar a queratina e eu encontrei. Encontrei no ovo, na gema do ovo, existe uma molécula chamada biotina e a biotina é reconstrutora do cabelo, então a e a clara também tem colágeno que ajuda a reconstruir o cabelo. Então eu preparei pra vocês uma receitinha de reconstrução sem queratina que não vai danificar os fios, não vai quebrar. Se você acabou de fazer uma química, como eu fiz duas químicas neste mês, eu precisava fazer reconstrução, mas sem danificar o meu fio. Então eu encontrei e trouxe de primeira mão pra vocês, tá ok? Então se você não é inscrita neste canal, já se inscreve porque aqui tem muita receitinha. Toda semana eu tô trazendo receitas novas pra vocês e se você já é inscrita aqui, você já curte as minhas receitas, deixa aquele like bem lindão e já ativa o sininho quem não é inscrito pra receber as notificações dos vídeos novos que eu trago por aqui. É, vou deixar aqui no box de informação pra vocês algumas receitinhas caseiras de hidratação potente que também ajudam a dar aquela hidratação, mas com efeito de reconstrução, tá ok? Vou deixar aqui no box de informação, é só você clicar no link em cima ou você já vai cair lá no videozinho, tá ok? Então sim, bora comigo ver essa receita como é que eu preparei. Depois no final, vamos ver o resultado como é que ficou. Simbora! Bom, então vamos fazer o nosso passo a passo. Ó, quebrei o ovo, passei na peneira, tá gente? Vamos passar na peneira, pra quê? Pra não dar aquele cheiro de ovo no cabelo, tá ok? Ó. Deixa eu só erguer aqui. Pronto. Minha peneira, ela é bem fininha, então ela vai demorar um pouquinho pra passar aqui. Peraí que eu já volto pra vocês. Agora eu vou colocar a máscara branca, vocês podem colocar a que vocês estiverem em casa, tá? Vou colocar aí um pouquinho assim. Ó, já vai ficar um cremezinho. E vou colocar o óleo de rícino, que é extremamente nutritivo. Ó, eu vou colocando tudo assim, tá gente? Gente, depois vocês veem aí o tanto que vocês vão precisar pra receitinha de vocês. Agora eu vou colocar o óleo de alecrim. Ó, o óleozinho de alecrim. Bem pouquinho também. E vou usar o Bepantrix, que é o mesmo depantenol. Ele é um ativo, ele aqui diz, ó, cabelos, pé e peles hidratadas. Ele é um ativo hidratante, pra reconstrução também é ótimo. Então, coloquei um pouquinho. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho de cada coisa na nossa receitinha, ó. Prontinha. Ó, já ficou em forma de um creme, ó. Agora só vou aplicar. É uma reconstrução caseira, né? E pode-se dizer assim que nutritiva também, porque tem dois tipos de óleo que são extremamente nutritivos. O óleo de rícino eu usei, porque ele é um óleo que encorpa o cabelo, deixa o cabelo mais encorpado. Então, como nós estamos fazendo reconstrução, nós queremos encorpar o fio, né? Porque às vezes o nosso fio vai afinando pelas químicas, secador, chapinha, essas coisas. Então, a gente vai precisar dar uma encorpada de vez em quando com alguma receitinha. O óleo de alecrim, pra dar uma nutrição. E o Bepantrix, pra dar hidratação. Então, a nossa máscara ficou bem completinha. É só aplicar agora. Vou mostrar pra vocês o passo a passo da aplicação. Prontinho. A nossa misturinha já tá aqui, ó. Prontinha, né? Eu vou aplicar com o cabelo já lavado, né? Lavei com shampoo só. E vou aplicar três dedos abaixo da raiz, tá? Porque como é reconstrução, eu não quero, ó. Eu não quero que pegue na minha raiz. Só pra reconstruir o fio, a fibra capilar e também as pontas. A aplicação é como eu sempre mostro pra vocês aqui, né? Não tem mistério nenhum. Vou aplicando mecha por mecha. Ó, não tem cheiro, porque a gente passou o ovo na peneira, né? Então, não tem cheiro. Ó, prontinho. E assim eu vou fazer em todo o meu cabelo. Pro vídeo não se estender muito, eu não vou ficar aqui fazendo junto com vocês. Volto com a minha toquinha na cabeça. Pera aí, já já. Prontinho, não estranhe que a minha toquinha é nova. Ela é revestida com uma espuminha, ó. E por dentro tem o laminado, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? E eu coloquei outra por baixo pra não sujar ela, não danificar. Como é uma receitinha caseira, eu vou deixar por 30 minutinhos. Que as moléculas são grandes, né? O ovo, os óleos pra ele absorver bem. Então, eu vou deixar por 30 minutinhos. Depois eu volto aqui com o resultadinho pra vocês, tá ok? Tchau, tchau, tchau.